Por que o espectro esquizofrênico da infância? Porque, apesar que é raro, não entendo isso, certo? A psicose infantil não é tão comum como nós imaginamos, mas existe, mas está presente. E aí, esse espectro esquizofrênico, ele é caracterizado com uma série de sintomas. Por que a palavra espectro? Nós chamamos espectro esquizofrênico porque é uma mancha. O que é uma mancha? Imagina, o que é uma mancha? Você pega uma mancha, você vai ver uma graduação de cores, certo? Desde o branco até o esclarecimento dela para o preto. Então, na graduação, você tem um cinzinho bem leve, depois um cinza claro, depois um cinza médio, depois um cinza mais escuro, um cinza mais acentuado, um cinza já puxando o preto, mas não é preto ainda. E aí você tem o preto bem no meio do espectro. Então, assim, nós chamamos espectro, eu estou pagando a cor cinza, na escala de cinza, como exemplo, mas eu posso pegar um exemplo na escala azul. Isso pouco importa para a gente. Só quer que vocês compreendam o conceito do espectro. Então, nesse conceito do espectro, o que nós temos? Nós temos uma caracterização sintomatológica. Às vezes você tem sintomas que podem ser não percebíveis, olha só, não perceptíveis na criança, mas ela estabelece o quadro que está já aparecendo uma coisa, mas os pais, e aí até os profissionais não percebem, certo? Isso é normal, é pode evoluir sim ou não, certo? Ou sim e não. Pode evoluir, pode, ou não. Por isso que o nome é espectro. Então, eu tenho uma graduação de sintomas. Sempre imagina assim, um espectro sempre tem níveis, sempre tem uma graduação sintomatológica. Quando nós falamos, por exemplo, espectro autista, que é uma outra coisa, certo? Mas o espectro esquizofrênico, ele é caracterizado com sintomas do mais leve até aquele mais acentuado. Então, eu tenho uma graduação sintomatológica.